Música Bem, nós estamos agora numa obra minha, eu que fiz o projeto, a execução do prédio e vamos falar sobre o revestimento externo que foi utilizado da empresa Casa Caiada com o produto Terra Cor. Aqui no Salão de Festas, internamente, a gente fez, fiz no projeto, vários móveis somedida e nós vamos falar agora em especial sobre o banco. Essa mesa de demolição já existia, que eu já havia comprado há uns anos atrás, que ela é feita com madeira de demolição mesmo. Então, eu resolvi compor, além das cadeiras, eu pensei em fazer dois bancos, fazer uma composição diferente nessa mesa quadrada, que ela é uma mesa muito grande. Ela tem 1,60m por 1,60m. Então, esses bancos eu projetei e fiz com a empresa Eterna Móveis, que trabalha com móveis somedidas e esquadrias também. E a Alisandra está aqui representando, então, os móveis Eterna e vai nos falar sobre, especialmente sobre a confecção deste banco aqui de madeira. Sim, nós fizemos esses bancos, então, em madeira de demolição, né, já para compor com a mesa, que é bem possível de fazer. O acabamento, então, é jateado, é escurecido, tingido, até chegar no tom da mesa ou do móvel que o cliente tem, né, para fazer uma composição do ambiente, então, de acordo, que fique de acordo com o que já existe e ficar harmonioso, né. É, o que eu gostei do banco é que ele é um banco bem pesado, ele foi feito de madeira maciça, então, pelo fato dele ser pesado, ele já fica na posição certa para as pessoas sentarem na mesa, então, ele não fica se movimentando, fica num lugar sempre arrumado, né. E um detalhe importante também, que sobre o banco a gente fez, eu pedi para a Estofaria Urar de fazer, então, um futon, que ele é tipo de um colchão, para ficar mais confortável, sentar sobre o banco e também a própria altura, já calculei a altura do banco, a altura da mesa e a altura da almofada. E ficou um conforto, já aconteceu algumas festas aqui, o pessoal gostou muito de ficar sentado durante longas horas no banco. Lisandra, eu acho que foi muito bom trabalhar com a Eterna Móveis, que é uma empresa, uma fábrica que possibilita que o arquiteto leve a sua proposta, também pode ser deck de madeira, vocês trabalham revestimento de fachada também. Quais os outros tipos de produtos que vocês representam, Lisandra? Bom, nós trabalhamos com toda a área de madeira, né, bem sob medida também, o que precisar, como rodapé, roda-forro, escadarias, corrimãos, né, madeira de demolição, pintado, laqueado, textura. Em madeira, trabalhamos com todos os acabamentos e de acordo com o projeto do arquiteto. Bem, Lisandra, o bom de trabalhar assim com a marcenaria é que, para nós, arquitetos, tem um número infinito de possibilidades de projetar. Então, são a nossa ideia com a ideia de vocês, os materiais que vocês possuem, também no caso do Corian, que vocês trabalham, fazem os tampos, cores, dicas, esse jateado na madeira. Então, tudo que vocês têm na fábrica, faz com que sempre complementa o nosso trabalho, porque o arquiteto, ele projeta, mas ele tem que conhecer o material que ele está utilizando, o produto que ele tem à disposição, para ele fazer com que fique a sua criatividade, com o melhor produto, a melhor maneira de confeccionar este imóvel. E nós podemos, então, criar o imóvel com a nossa imaginação, com as medidas necessárias no local, que o cliente goste, e, ao mesmo tempo, utilizando o material, um produto bom, que vocês fornecem, então, para o cliente. Com certeza, temos agora alguns acabamentos novos que surgiram, como a laca pintada provençal, que é uma laca fosca, lixada nos cantos, que também dá um acabamento envelhecido. Temos agora também a madeira com pintura ebanizada, que é um escuro lixado também, que dá um acabamento muito bonito, que aparece o veio da madeira, em contraste com o escuro. Trabalhamos agora há 10 anos com o Corian, já, que é esse material da Dupont, resinado, para tampos e utilidades em geral, revestimentos e tampos. E trabalhamos com o móvel, o Corian, junto, se o arquiteto quiser necessitar, ou só os tampos de Corian também. Bom, nós gostaríamos de convidar os arquitetos profissionais da área de decoração para visitar a nossa empresa, ver os nossos trabalhos, como é feito os móveis, os acabamentos, como é feito o Corian também. Nós já fizemos outros programas de arquitetura hoje também, com o showroom da Tramontina, que nós fizemos ano passado. Agora estamos abrindo uma parceria em Canoas, com uma loja de acabamentos, onde nós vamos colocar um móvel nosso com o Corian também, por ficar mais próximo da capital, ser mais prático para as pessoas daquela região, então, da região metropolitana, para visitar os nossos móveis e ser mais fácil o acesso também. Lisana, muito obrigada por estar aqui hoje, no programa novamente, falando da Eterna Móveis, falando sobre o banco confeccionado pela Eterna. E também agora nós vamos continuar o programa, mostrando o revestimento externo de fachada, aplicado em um prédio, e falando sobre os produtos da Casa Caiada.